Música Chegamos em Paranaguá e já estamos aqui em frente à igreja São Benedito e eu vou mostrar um pouquinho do centro para vocês, então fica ligadinho aí pessoal Lembrando que Paranaguá é a cidade mais antiga do nosso estado Vamos acompanhar esse passeio no centro de Paranaguá, que é um centro tão histórico com muitas riquezas, então venha comigo Estamos chegando aqui na igreja São Benedito, uma das igrejas mais bonitas aqui da cidade de Paranaguá Fica localizada aqui no centro histórico da cidade, deixa eu mostrar para vocês o interior dela A igreja de São Benedito foi construída por volta dos anos de 1600 a 1650 por escravos negros devotos de São Benedito Foi a primeira igreja construída no sul do Brasil Que legal né pessoal, um pedacinho da história de Paranaguá, incrível E agora saindo da igreja, a gente acaba de chegar agora na Catedral Nossa Senhora do Santíssimo E o Rafa vai mostrar para vocês E também fica aqui localizado no centro histórico da cidade de Paranaguá E agora saindo da igreja, a gente acaba de chegar agora na Catedral Nossa Senhora do Santíssimo Pessoal, a Catedral da Nossa Senhora do Santíssimo Rosário Ela é conhecida como a Igreja Matriz aqui em Paranaguá Ela foi a primeira edificação católica construída no Paraná Que incrível né pessoal Lembrando que o seu estilo, ele remete à arquitetura colonial português E é datada do século XVIII Pessoal, agora já estamos aqui em um dos pontos turísticos Que muita gente para para tirar uma fotinha que é o Casaril Vou deixar imagens aqui para vocês Olha que lugar lindo Lindo, 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 lindo Estou encantada E olha só esse pôr do sol, que maravilhoso Essa é a beleza do centro histórico aqui de Paranaguá E agora acabamos de chegar na Rua da Praia Que é um marco histórico aqui na cidade de Paranaguá Recheado de barzinhos aqui A noite é um lugar muito procurado Rua da Praia Recheado de casinhas antigas Com muitas histórias e coloridas E para você que está perguntando Onde que a gente ficou hospedado em Paranaguá Casa da irmã Casa da irmã Délicy Essa aqui é a minha irmã Délicy Minha irmã mais velha Ela mora aqui em Paranaguá já faz quantos anos? Nove anos Nove anos E hoje a gente está passando aí uma tarde bem gostosa aqui Muito, muito, muito linda essa rua Olha esses prédios aqui, ó Lindo Mostrar um pouquinho do rio aqui Muito lindo E olha só pessoal Acabou de chegar aqui esse barco Cheio de pescadores Será que deu boa essa pescaria? Eu não sei se deu boa essa pescaria Que eu acabei de ver ali Uma moça chegando Com uma sacola cheia de peixe E o cara fazendo pix para ela Meu Deus do céu O cara ali, ó Fazendo pix E a mulher chegou com essa cala cheia de peixe Deu boa a pescaria? Deu boa a pescaria? Ou foi só migué para a esposa? E olha só, aqui em Paranaguá tem milho verde Pamonha Olha só Ai que delícia Quentinho Dez reais para quem quiser Fica aqui, ó Do lado do aquário Algodão doce Pipoca Ali na frente tem espetinho E aqui é a entrada do passeio de barco Que leva lá no porto Aqui é a entrada Onde a gente estava lá naquele trapiche Lá do que os pescadores foram pescar E na verdade não pescaram nada A gente vai agora entrar aqui no mercado dos peixes Que tem um espaço de venda aqui Que é os pescadores pescam Traz tudo fresquinho aqui atrás E eu vou mostrar para vocês Vamos ver se a gente não encontra um tubarão Será? A mais louca, né? Olha só que lindo esses camarões Camarão branco pistola 42 Que lindo Tá muito lindo esses camarões Pescada amarela E roubá-la atrás ali Filhazinho de tilápia Que delícia 38 reais Filhazinho de tilápia Maravilhoso Ó, o Rafa já fez a compra ali dos camarões E o cascudinho Cadê as comprinhas do mercado do peixe? Um quilo de camarão E um quilo de cascudinho, né? Quanto que foi? Sim, o cascudinho 18 reais o quilo 18 O camarão 36 reais 36? Bom, né? Vamos pôr no gelinho para conservar Que a noite vai tudo para a panela E olha só, pessoal Agora Paranaguá à noite Deixa eu mostrar para vocês Lá em cima é a catedral que a gente estava Que eu mostrei para vocês E aqui é o aquário de Paranaguá E logo em frente a gente tem o mercado municipal Com toda a parte artesanal E a famosa bala de banana Do litoral paranaense E aqui é a ponte onde eu mostrei também para vocês Que é a que dá acesso à ilha dos Valadares Que só é permitida a entrada por pedestres Ou bicicletas ou motocicletas, né? É, pessoal Põe, 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 põe Não deu certo Chegando aqui o mercado municipal já está fechado Pausa para o milho Milho verde no potinho 10 reais Tá bom? Experimenta? Não Tá bom? Beleza, então Pegou para o dia dela e se Tá bom ou não? Ótimo Maravilhoso E você, gatinha? Tá gostando? Você tá gostando desse passeio incrível com a sua priminha? Sim E a sua filha tá gostando também Tá gostando também? É Teu pai vai comer tudo? Você é milho aí ou não? Manter o físico É, viu só E olha a lua aí em cima Olha a aurora paraguaia Ó, aquário Aquário de Paranaguá Quem mora em Paranaguá é o que? Pangará? Bagrinho Pagrinho? Não, é Parnaguara Quem mora em Paranaguá é o que? Magrinho Parnaguara Parnaguara Agora já estamos na casa da minha irmã Chegamos aqui e vamos preparar uma jantinha Olha só que legal Bem cara de Paranaguá, né? Ó Os camarão Deixa eu mostrar Porque isso daí tem que ser mostrado Olha lá Camarão Cascudinho Um vinagrete Uma saladinha Depois eu vou mostrar pra vocês Já tudo com a mesa posta já Uma hora tão esperada que é a hora da janta Degustar essa deliciosa janta que minha irmã fez E o que nós temos pra janta aí, Derkney? Uma saladinha de alface, um vinagrete Um... Cascudinho? Cascudinho Com camarão? Camarão e um arroz branco Não pode faltar uma cervejinha Não pode faltar E agora então? Vamos lá? Bom dia! Bom dia! Sofia, dá bom dia, pessoal Bom dia! Bom dia! Agora a gente já está saindo de Paranaguá Estamos indo para a Praia do Leste Na casa de praia lá da minha irmã A gente vai lá Faz um churrasquinho Passar a tarde lá com as meninas E vocês vão nos acompanhar aí nessa tarde maravilhosa Música... 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 E a minha turma está ali Tomando solzinho Comendo lanchinho Oi filha Eu achei uma colcha A Sofia achou uma colcha? É Deixa a mamãe ver Ai que linda E agora estamos aqui na praia de leste Curtindo um pouquinho Tá um solzinho gostoso Mas tá um ventinho gelado Então não dá pra entrar no mar A Sofia e a sua prima Marina Estão brincando ali Como eu mostrei pra vocês E agora a gente vai curtir um pouquinho Esse domingo Obrigado a todos E pra você não perder nenhuma Nenhuma aventura da Ota Família Já deixa seu like Se inscreve no canal E fica ligadinho Até o próximo vídeo